Muitas cidades brasileiras enfrentam dificuldades para manter a qualidade na área da saúde. Em Guarulhos não é diferente, mas aqui ela é tratada como prioridade. A Prefeitura está investindo mais do que o dobro do que a lei determina em saúde. Em dois anos foram várias conquistas. Inauguramos duas UPAs, dois novos CEMEGs, a UBS Primavera, o Centro Especializado em Reabilitação e o Centro de Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência. Reformamos o HMU, contratamos 150 novos médicos e reduzimos a defasagem do estoque de medicamentos. Aumentamos em 48% o número de consultas. E por meio do programa Saúde Agora, realizamos mais de 61 mil atendimentos aos sábados. Ainda assim, falta muito para a saúde ficar como Guarulhos merece, mas trabalhamos dia e noite para tornar isso possível. Prefeitura de Guarulhos